Olha, já que nós estamos falando aqui de abraço, nós estamos falando de alegria, de festa, nós vamos falar de música também, mais uma vez. Nós vamos conversar aqui com o Nilson Cronenberg, o nosso convidado, que vai se apresentar aqui no Viva Piauí. Nilson, você está vendo aqui essa onda de abraços, essas manifestações. Qual é a região do nosso estado que mais mereceu até hoje o seu abraço? A região que mais mereceu o meu abraço é Teresina, que é a cidade onde eu nasci, e Canto do Buriti, São João do Piauí, que as origens da minha família são de lá. Queria deixar um abraço aqui para o pessoal de São João que passou aí falando, foi muito bonito. Inclusive, o pessoal da minha família, a família Damasceno, lá de São João do Piauí também. E um beijo aí para o pessoal de São João do Piauí que está assistindo a gente, Canto do Buriti, Teresina também aqui. Nilson, recebam o nosso abraço, seja bem-vindo aqui ao Viva Piauí. E a gente agora curte a música de autoria do Nilson Cronenberg. Vamos lá. Eu canto o gosto bom da cajuim. Eu canto é o sal de Teresina, o calor que invade essa voz. E eu falo é do verde, dessas matas, das belas cidades pacatas, e Toral e seu vento veloz. Eu canto as cadeiras nas calçadas, conversas até de madrugada, de um povo que ama seu chão. Eu vejo o rio Putinho e o Parnaíba em suas ladeiras e descidas, desaguando no meu coração. Subi de Teresina ao escorrer, mas sei lá, foi uma semana inteira, no delta do meu litoral. Descendo o Parnaíba, picos e fronteiras, Gloriano, Barras, Pimenteiras, é de frente União e Cocal. Verão em Campo Maior, Piripiri, Roeira, São João do Piauí, Sete cidades, correntes, perantina. Inverno em Pedro II, Urusso e Bom Jesus, canto do Buriti, vou-me embora, voltar pra Teresina. Piauí é aqui, meu lugar. Piauí, Piauí é aqui, meu lugar. É Piauí. Mas eu conto nossas belas cachoeiras, Carragem das fudes corredeiras, Paisagem de muito valor. Eu vejo o genuíno sertanejo, Com seu assobio e seu feijo, Vai tocando seu gado, sim, senhor. Eu canto o maior corso do mundo, O desenvolvimento é nosso rumo, Estalhada é a nossa estação. Piauí que no mapa parece uma meia, Nele eu pago mesmo a uma inteira, Pra viver toda essa emoção. Piauí é aqui, meu lugar. Piauí, Piauí é aqui, meu lugar. É Piauí. Mas eu falo é das praças, igrejas, Verdadeiras esculturas, sertanejas, Coisa linda do interior. Eu canto é as nossas vaquejadas, O boi derrubado na faixa, E o abraço do meu avô. Oletas do sertão do meu quintal, Torquato, Agerreiro, Agadabal, Da Costa e Silva, Assis Brasil, E Edigdon, Serra da Capivara, O homem mais antigo dessa estrada, Foi desse sertão que saiu. Piauí, é aqui, meu lugar. Piauí, Piauí, é aqui, meu lugar. É Piauí. Piauí. Terra de um povo que luta, Um sorriso no rosto. Piauí. É terra quente, Como o calor humano da nossa gente. É Piauí. Parabéns, hein, Nilson. Olha, foi uma excelente, Belíssima declaração de amor ao estado do Piauí. Um abraço dado a esse estado, Através da letra dessa canção, Que fala desse povo que luta com sorriso no rosto. Verdade. Jair, a história do Nilson, Só ir rompendo um pouquinho, É muito interessante, Porque ele fez esse vídeo, Como ele disse aqui, Ele é um apaixonado, Pelo Piauí, não só, Pela terra dele, Por São João do Piauí, Por tantas outras cidades, Demonstradas, Pelo abraço do avô dele, Que eu achei o máximo, Você colocar isso na sua música. E ele fez esse vídeo, E postou na internet, Até algumas palavras em inglês, Porque ele quer divulgar o Piauí, Fora daqui, não é isso, Nilson? Na verdade, esse vídeo, Não foi eu que fiz, Foi uma pessoa, Um rapaz que trabalha com intercâmbio, Ele promove intercâmbio, De pessoas de Terezina para o mundo, De mundo para a Terezina, E ele ouviu essa nossa música no WhatsApp, E achou que caberia bem, E ele fez esse vídeo. E ele fez um favor, A todos os piauienses, Porque a música ficou linda, Parabéns, Nilson. Nilson Cronenberg, Lá da região de Canto do Buriti, São João do Piauí, Obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns, Uma excelente, belíssima canção, Você está de parabéns.